melancia melancia, essa melancia melancia melancia, olha que beleza, será que a gente está madura? estou não, então vamos procurar mais aqui tem mais melancia escondida aqui no meio das folhas, tem muita melancia olha o tanto de abóbora tem abóbora aí? vamos mostrar as abóbora, tem muita abóbora é porque nós apanhamos muito deixa eu ver está bem grande para apanhar né apanhar mais olha o tamanho beleza e tem uma maior tem maior? vamos procurar muitas ficam no meio aí a gente não não acha ela quando ela está novinha e passa da hora de apanhar deixa madurar para a gente comer fazer molho é bom colocar pequenininha assim tem muito tem muita, não tem? mais daqui mais lá ali ó cadê? 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 põe na câmara ali como é bom prontar e colher não procurar mais tem muito, dá para encher o balde essa é a nossa roça olha o tamanho dessa aqui põe na sacola nossa que beleza olha lá põe na sacola que eu vou mostrar olha lá pega ela põe na sacola olha a tamanho dessa aqui ó olha filma aí que arrebentou o meu chinelo arrebentou o chinelo? sim né nossa arrebentou o chinelo agora fica descalço arrebentou o chinelo que choveu tem barro filma essa viradona aqui ó eu gosto essa ai deixa ela madurar para não fazer doce né? fazer doce tirar semente porque já passou da hora de comer mais abóbora a gente põe mas tem umas que a gente não encontra fica as tampas as folhas tampa e quando a gente encontra já passou da hora deixa ela madurar ali em cima ali tem muita melancia aqui melancia eu não calcei minha bota tem muito medo de cobra mais melancia nosso milho esse ano não ficou bom eu queria tanto fazer pamonha para fazer uns vídeos bem legais não vai ter não vai ter pamonha esse ano olha pessoal essa mandioca que eu plantei que está bonita minha roça está um pouco suja meu marido não está tendo tempo de capinar né marido não está tendo tempo de capinar para mim plantar eu dou conta de plantar mas se capinar eu não dou conta de capinar mais mas quando eu era mais nova eu capinava mas agora quando eu era mais nova eu achava bom capinar mas agora eu não estou dando conta de capinar mais não também aqui a roça é grandinha para não capinar nós apanhamos tanta abobrinha ainda tem vamos estри Samantha tudo entendo amada eu ira